Temos aí, velho. FaZe Clan, FaZe Clan, Maus Sports. Vou pegar, eu acho que vai dar pra pegar esse jogo inteiro, velho. Vamos nessa, vamos indo aí. Pô, então, Apocão. Eu vou pegar o Neu Pratinho rapidinho. Vai lá. Já vem aqui dois minutinhos. Ó, as apostas estão abertas. Mano, galera, não sei se o Gal já tinha deixado aí o round do 3x1 pro 3x2. O Chertion marotou janela, pegou os caras da B de costas, velho. Cara, quem não viu esse round aí, vale a pena dar uma olhada, tá? Ele pegou os caras de costas e, velho, o final do round já fez e ganhou, cara. Mas se vocês não viram isso aí, assistam, porque foi meio feio, né? Agora a máquina Maus Sports vai começar, velho. Vai dar uma entregadine, né? Mas vamos lá, 3x2 pra Maus aqui. O Gal falou que são mapas bons pra Maus Sports, com certeza são, mas também são mapas bons pra FaZe, né? Miragem e Inferno são mapas que a FaZe também gosta muito de jogar e a Nucky no terceiro mapa também. Olha o Frozen aí pegando o kill. Thors já faz o trade no Hopes. Kerrigan. Broke matou pela smoke, olha o Kerrigan, é a kill do round. Olha como ele vai, olha como ele vai. Quase, Kerrigan pega o Frozen. 2x2. Nossa, conseguiu recuar o Frozen com 8 de vida, hein? Bela 3 de kill, cara. Essa é a FaZe, velho. Essa é a FaZe. Perde o Pistol, toma 3x0 contra a Super Maus Sports e já traz o 3x3, velho. FaZe e Maus aí abrindo, né? A segunda rodada do dia. No outro jogo, também na Stream B, teremos Complexity e Monte. Todos esperando aí o lançamento do CS2. Será que sai agora? Será que sai só quando acabar a Pro League? O Gal, se tivesse aqui, ele poderia... Normalmente ele falaria, será que sai nunca? Mas vai sair algum dia, né? Eco aí da Maus Sports. Já finalizado dois jogos, né? Então, de 9º a 12º, a gente tem 9Z, infelizmente, perdeu de 2x1 para a Movistar. E a gente tem também a Big, que perdeu de 2x0 para a Eternal Fire. Já temos dois confrontos feitos para amanhã. Desculpa, né? Um para amanhã e o outro para sexta-feira. Então, amanhã às 2h, Nave Eternal Fire. Sexta-feira, 10h30, em Simulvistar Riders. Pequinho seco aqui da Maus. E aí a gente vai saber agora as últimas duas quartas de final, né? Quem ganhar aqui de FaZe e Maus, pega a G2, sexta-feira, 2h da tarde. E quem ganhar de Complexity Monte, pega a Vitality amanhã, 10h30. Só para confirmar, galera, a partir de amanhã a gente só tem um jogo por vez, tá? Por isso que tem jogo quinta e jogo sexta pela mesma fase, né? Então, amanhã a gente tem uma quartas de final, 10h30. Uma quartas de final, 2h. E sexta-feira, a mesma coisa. Tá aí a FaZe fazendo um avanço e uma batida a meio, né? A FaZe querendo essa briga a meio, a Maus Sports vai fazer uma entrada full A ali. Provavelmente a FaZe vai recuar ali, né? Talvez tem o Ren tentar pegar uma kill. Dar esse clear meio e tentar dar retake aí. O Ren já perde a kill. Caramba, né, mano? Se o Maus Sports se encerrou, é ligeiro demais, né? O cara pegou a cruz, já dominou o Bacete. Mesmo com essa kill aí, acho que a FaZe vai guardar, né? Será que o Twist vai olhar direito? Caraca, velho. Esse cara, né, tá aí, né? A galera é ligeira demais, né? Apesar de ter morrido, a galera, velho, não esquece, a FaZe tinha uma grana ali pra tentar dar uma, né, ver o que que acontecia. Acabou perdendo duas armas, mas guarda duas e vai ter armado de novo. 4x4 aí, FaZe Maus. É, mano, tô falando, tô falando, galera. Os caras são bons mesmo, a Maus Sports é boa pra caramba, mas a FaZe na próxima, a FaZe no playoff não é qualquer coisa também, velho. Não vai chegar, calma lá, olha lá, Thoris, calma lá, cara, calma lá. A segunda. É bonito, velho, é bonito. É bonito de ver, cara. Legal, hein? Vem explosão palácio. Vem explosão palácio. O Ropes tá de mira. Pega o primeiro. Cai areia, range a mira. Tem gente entrando liga. Bem entrosadinha essa tática da Maus Sports, mas a first kill dessa tática é muito importante, né? Não saiu. Vamos ver a adaptação aí da Maus. O Gaules já já tá de volta, foi pegar um rango. O Broke, né, mesmo ele tendo trocado esse tiro ali mais ou menos na smoke, ele já tenta ganhar o espaço de novo, né? Pra não ser empurrado pra trás. Acerta o tiro varado, sabe que tem meio. E nisso tudo tá ele lá. O âncora que não se mexe. O âncora que sabe pegar posição em vantagem. Kerrigan em cima da B. Ó lá, ó lá. Ó como ele vai. E por que ele se mexeu? Porque o Broke chegou perto do mercado. O Broke chegou perto do mercado. Analise o mapa e verá porque Kerrigan se mexeu. Agora ele ganha a IP e já sabe que é A. Range. Range, né? A Zoop Hatch leva mais um. Kerrigan já tá. Que coisa bonita, cara. Que coisa bonita, velho. E é bem legal, hein, galera? A galera que tá na live aí só é muito importante mesmo, né? Repara bastante aí o que eu acredito. Todos os times fazem isso, tá? Mas os times que eu acho que dá pra gente reparar mais não é porque eu gosto da G2, é verdade. É a Faze e a G2, velho. São dois times que fazem isso muito bem. A Vitality também. Quando chega nesse momento final de round, esses segundos ali dos 50, 40 segundos, você dá uma fortalecida rápida num bombe pra esse cara avançar, né? Porque aí, se ele avançar e morrer, você ainda tem dois caras no bombe pronto pra essa entrada. Se ele avançar e não morrer, você tem a info de que não tem mais nada ali. Você consegue se preparar pro outro lado. Foi isso que a Faze fez, né? O Kerrigan avançou com o Hopes e o Broke ainda na B. Pegou toda a info. A galera se preparou. 5x4. Bora que bora o CS2. Coloca aí, né? Eu pego cadê alguém aí confiante aqui da minha live, né? Se eu vou ficar se saiu, saiu, vai ser complicado, né? No Gaules eu já não confio, mas tem algumas pessoas aí do chat do Gaules, tipo, 20 meses de sub, eu acabo confiando e é troll também, né? Bora que bora, velho. Bora que bora. Maus Esportes agora tentando voltar pra um jogo mais lento ali, né? Uma Default. 4x5 com o Frozen marcando A. Não deu certo o Run Boost, mas tudo bem, porque a Faze não tava contestando. Um minuto de round, né? Guardou bem ali algumas Smokes a Faze. Primeiro Smoke agora é do Broke, que ele jogou, acabou jogando lá na caverna pra deixar o Rain bem avançado. o Chertion. O Misty acaba pegando uma kill, já sabe que é split A. Tá na mão do Rain aí, né? Beleza, hein? Os caras chamaram atenção pro Chertion jogar. Que bonito. Vem Flash base, o Broke mata na Flash. Kerrigan tenta contestar o plant, mas não consegue. Frozen, que belo cover, cara. Que isso, que coisa linda, hein? Mas ainda quer o Zampico. Agora já foi, 5x5. Round importantíssimo pra Maus Sports, hein? Ia quebrar se não faz esse round. Round muito bonito, velho. Os dois times aqui, cara. Foi um round aí que não dá nem pra dizer que a Faze errou alguma coisa. Se pá, né? Eu pelo menos não lembro. E é interessante também você ver que o... Agora eu não lembro quem que era o cara que tava voltando ali. Eu acho que era o Si Hu, né? Ele tava voltando lá pela base TR pra eles começarem o split A e o Chertion pegou a kill ali na liga do Ropes, né? E mesmo sem eles terem o quinto cara, eles aceleraram esse split pra não perder o timing, né? de uma kill importante, ó. Essa kill aí, ó. Você vê que ele pega a kill mesmo se a galera ter chego. Ele dá uma acelerada pra depois, né? Depois a galera se vira, né? Não vamos perder o tempo ali. Pausezinho agora da Faze. Saiu o Neo, né? Uma das lendas aí. Tanto do 1.6 quanto do CSGO quanto vai ser do CS2, né? Enquanto o cara continuar no jogo esse cara vai ser uma lenda, né? Quando parar temei, né? Eu também não sei porque que eu falei isso mas ele é uma lenda. Raul de importante aqui, hein, galera? Pode quebrar a Faze e pode deixar Maus Sports num momento muito bom do Raul. Maus Sports vem pro mapadão diferente agora, né? O Jim Pirrete vai dar uma causada ali na B. Ele e o Chertion pra parecer que é uma explosão pros três dominarem meio, ó. Agora os três dominam meio. A Faze não tem muita bomba, né? A pouca que tinha já acabou gastando. Bem legal a variação, né? Tudo que tá jogando aí a Maus Sports como a Faze também tá tá tentando chegar. O Twist acaba não pegando a kill mas pega a info. Gasta suas últimas bombas pra atrasar esse split. O problema é que o Siru já entrou ali pela pela cabecinha. Agora é o momento de quem pegar a primeira kill a Maus Sports vai, né? Só que quem pega a primeira kill é o Ropes que mata a bomba ainda. Round agora muito difícil. Que kill importante do Ropes, hein? Praticamente agora, velho. Um round quase impossível pra Maus Sports virar. Mas vamos ver. Que isso, Ropes? Aí é impossível mesmo, né? Aí fica impossível mesmo. Seis a cinco. E é muito louco como esses times não perdem round, que é, né? Cara, a gente não viu ninguém quebrar até agora, velho. A gente tá no décimo primeiro round, velho. Porque a galera sabe que não é round importante, meu amigo. Se jogue aí. Dê um jeito. Seja na tática, seja na mira. Acabou... Acabou que a Maus Sports não quis comprar, né? Maus Sports, né? Achei que a Maus Sports ia dar uma... Um semizinho um pouco mais forte. Eles soram de boa aí. Round bom, cara. Round bom, velho. Twist pega o primeiro. Tá na mão do Twist. Ele tá pedindo flash. A flash veio, mas não cegou muito. O Broker acaba fazendo uma HE de aviso. 3x3. Não tem colete o time da Maus Sports, mas é um 3x3, né? E do jeito que esses caras estão jogando os dois times aí, é... Um vacilo. Aí o Sirro acabou ficando numa posição meio, né? Qualquer lugar do mundo me vê aqui. Mas tudo bem também, né? Ele tava ali pra arriscar mesmo. Ó, o Broker já se ligou que os caras podem estar voltando. Os caras já se ligaram que o Broker poderia ter se ligado. o Torze consegue o pulo. Quem que errou? O Chertion errou o pulo, mas o importante era o Bombo acertar, né? O Bombo acertou, vai pelo menos acho que conseguir o plant. Conseguiu o plant, velho. Presente aí Torze, né? Presente aí Torze. É... Tá certo. Quem falou, né? Era importante o Chertion conseguir também, né? Que aí ele estaria perto ali pra ajudar, mas... É o que é, né? É o que era um equinho ali, conseguir um plant. 7x5. O outro jogo, tá, galera? Lembrando que hoje é o último dia, tá? O outro jogo vai começar só as 2h53, tá? Então, esse é o único jogo agora do Playoff Round 2. O outro jogo é Complexity Monte e começa 2h53. Bela first kill do C. Bela já trade do Ray, né? É, cara, o jogo é... É muito louco, né? O Ray que é o cara que joga A sempre quando eles vão fazer esse setup do Double Moscou, né? Aí eles acabam botando o Ray e, obviamente, não deixam o Ray de primeiro contato pra caso, né? O Hopes morra. Ou o Twist morra, perdão. Morreu depois. 3x4. A FaZe vai usando 2x1 aí. O Broke pega a kill. 3x3 muito provavelmente já fez e vai tentar, né? Ela vai começar a tentar esse 3x3 até porque nem plantou ainda. Uou! é, cara, eu não posso falar porque, né? Na verdade, eu posso falar. É só a minha opinião. Posso estar falando a maior besteira do mundo, né? Mas que jogo que é isso, né? Muita variável diferente esse jogo, cara. É, variação pra lá, pra cá é bala, né? a bala comendo solta, né? A bala comendo solta dos dois lados também, velho. É o detalhezinho, o detalhezinho às vezes, velho. Detalhezinho às vezes, velho. É muita coisa, cara. É muita coisa, velho. Beleza, vem uma explosão B agora, coitado do Kevergan, né? Não é culpa sua, Kevergan. Né? A única vez que você tá de evil os caras podem ver. E ele se vira. Só pra matar um. Aqui é até importante a Faze guardar, né? E como é adulta, Faze vai guardar aí essas duas alpes e a M4. Tá ok aqui, né? Tá ok. É um risco. Você tem que correr riscos assim às vezes, sim, velho. A Faze acabou fazendo um setup mais forte pra A. A Mouse Sports fez pela primeira vez, né? Essa explosão B. O Kevergan tava sozinho de eagle, não teve muito o que fazer. O Rain ainda vai ficar aí talvez pra tentar pegar uma arma. 7x7, né? Teremos o placar mais equilibrado possível. Ou será 8x7 para a Mouse ou será 8x7 para a Faze. comemora a Mouse Sports e que, inclusive, aqui queda a Mouse Sports, né? A Mouse Sports picou aí a Mirage. a Faze sem medo sem medo nenhum picou inferno, né? Que é um mapa que a Mouse Sports gosta muito também, mas aquilo lá. Bem parecido com o jogo da Fúria de ontem, né? Pré-jogo, né? São dois mapas que os dois times gostam e jogam bem, velho. Troc agora tentando uma pescada a Palácio. O Frozen, vamos ver quão ligeiro ele vai ser. Ele tá ligeiro, ele sabe que isso pode acontecer, mas em algum momento se for da tática pressionar um pouco mais ele vai ter que botar a cara. Não foi o caso. Olha o C, velho. Ele foi pra cima o Chechon, sabe? Se matou o Kerrigan lá da B, velho. Que beleza, hein, cara? Aí, vazou. É um tirinho. Oito a sete Mouse aqui. A Mouse já tá indo pra B porque ela sabe que pelo menos ela sabe que o Rain é A, agora sabe que o Broke tá, também. Já tem um cara no mercado. Só um milagre, né? Mas a FaZe vai ter que ir nesse round e quem sabe um milagre, né? Tamo aí assistindo. Ele ainda atirou pra ver se o cara saía, mas ele saiu com uma flash, cara. É. A galera tá querendo, velho. A galera tá querendo. Pra ganhar esse jogo você vai ter que, velho... Você vai ter que ganhar muitas variáveis aí. Vou só pegar uma guia, tá, galera? Já volto aqui. Intervalinho aí. O Gal, como ele não tá aí, ele não vai abaixar esse som. Então, cliquem aí no... no Tuts Tuts aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto